Neste vídeo eu vou ensinar a vocês como fazer jailbreak na versão 3.1.3 do seu iPod Touch e iPhone Primeiramente, visitem o blog iPodSchool.com E agora que eu vou mostrar pra vocês a versão do iPod, né? Você pode ver aqui no iTunes Versão 3.1.3 Enfim, é muito simples, é só você abrir o Spirit Que é o programa pra baixar É tão simples quanto no Windows É a mesma coisa Vem aqui, clica em jailbreak Pronto Ele faz o processo sozinho pra você Você já tá na tela que tá carregando aqui o jailbreak, né? Spirit Pronto Terminou de carregar Você desbloqueia aqui Pronto O Sidia vai tá no seu iPod Seu iPod vai tá desbloqueado Já é broken Enfim Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Perguntei no Twitter Aqui ArrobaJGBandeira Valeu